Feliz por mais uma oportunidade, como o pastor José Carlos já falou Deixarmos aqui para adorar o nome do Senhor Vamos fazer isso agora Diz, Pai, diga para quem está do seu lado Calma, Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu, não te abandonou Ele está do seu lado, aleluia Este é o recante conosco Filho, não tem mais, pois sou eu quem falo contigo Vi tuas lágrimas, filho, ouvir teu gemido Nas madrugadas me busca, sem se contar com o sono Filho, tuas orações têm chegado ao meu trono Aleluia Eu tenho visto as lutas que estás passando No outro, a cruz não pesada que estás carregando São momentos tão difíceis que até pensas assim Por certo, o Deus teu símbolo se esqueceu de mim Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saibas Filho, eu não te esqueceu de mim Filho, eu não te esqueceu de mim Filho, eu não te esqueceu de mim Vem pertinho Vem pertinho de você E hoje, uma grande vitória eu vim te trazer Aleluia Nas horas eu puxa meu filho, eu estava ao seu lado Te carreguei em meus braços quando estabas cansado Nos momentos mais difíceis eu fui seu abrigo Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo Lembre-se quando no mundo o amor me tirei Antes de você me amar, eu primeiro te amei E nem por um segundo sequer, eu jamais te esqueci E entre muitos que chamei a você escolhi Aleluia Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saibas que o outro chorou Eu contigo Chorei Filho, eu não estou aqui Bem pertinho de você E hoje, uma grande vitória eu vim te trazer E hoje, um dia, um dia, um dia, um dia E hoje, uma grande vitória eu vim te trazer E hoje, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia Aleluia É ele que falou pra você nesta tarde, não tem as Eu estou contigo nesta luta, nesta prova Nas horas de curso ao meu filho Eu estava ao seu lado Te carreguei em meus braços Quando estavas cansado Nos momentos mais difíceis Eu fui seu abrigo Fui seu irmão, fui seu Deus Seu pai, seu amigo Lembre-se quando monto O amor me tirei, aleluia Antes de você me amar Eu primeiro te amei E nem por um segundo sequer Eu jamais te esqueci E entre muitos de chameia Você escolhi Fica aí pra adorar esse teu pai Fico, eu não te esqueci Eu fiz Fico, eu não te esqueci Nem jamais te amei Saibas que quando chorou Eu contigo chorei Filho, eu estou aqui Filho, eu estou aqui Filho, eu estou aqui Falando sobre o louvor Eu já aprendi muito Hoje pela manhã Também aprendi Hoje à tarde Por todos os irmãos Que ministraram E nós queremos continuar Falando sobre O louvor Abra sua Bíblia Abra sua Bíblia No livro de Salmos 147 Salmo de Número 147 E o versículo Primeiro Até o vinte Enquanto você procura Permito Falar do meu Nosso material Ali atrás Estão todos os nossos Vinte e cinco cedeiros Nós fizemos Um cedeiro Matando saudades Só com os antigos Alma cansada Quando Jesus passava Fica conosco Se ensinou por amor É o valor do mal E muitos outros São dois cedeiros Matando saudades Esta compra e meca Para os irmãos Que gostam Desses louvores Fizemos também Um cedeiro De 150 hinos Cantado por Irmãos Viana E da minha ação Eram muitas outras duplas 150 hinos Cantado com viola Viola e cantado Tá bom? Fizemos também Eu vou falar muito hoje Sobre os hinos da harpa cristã Como que foram compostos Os hinos da harpa Quem compôs E vai ficar muito bacana E nós fizemos aqui Trouxemos para os irmãos Um cede Quatrocentos hinos da harpa cristã Tem hinos aqui Que nós nem conhecemos É do 1 até o quatrocentos Pensa Num cede Maravilhoso Fizemos também Em nossa cidade Cinco encontros De duplas Onde fizemos Cinco DVDs Olha quem canta Nesses encontros É Monsuliano Davi Liliano José Carlos E Ana Paula Daniel e Samuel Tony Tico Lázaro Eduardo Joel e Jonas Júlio César Marlene Amífer A Cálita Amílton Marlene José Carlos Mateus André Felipe Elias Eliseu Jax E Tarita Damaris canta Dez hinos com a banda Mara Lima Os herdeiros do reino Joel e Israel Os nazireiros Eduardo Janaína José Ricardo Alcindione Milton César Andréa Cris Henrique Renan Tiago Mateus Fala de mim São cinco DVDs Enquanto de duplas Nós fizemos ali em Matinhos Contamos a história De cada um deles E eles cantam Três, quatro lindos Em cada DVD Fizemos também Um DVD Para a família Esse DVD É um dos mais vendidos Meu maior tesouro Onde a nossa mãe Dê uma palavra Para a família Nosso pai As nossas esposas Nossos filhos E eu duvido Irmão Se tiver alguém Desviado em tua casa Parar para assistir esse DVD E não voltar para Jesus É tremendo Fizemos também Trouxemos aliás Um DVD Cinco horas De desenhos bíblicos Para as crianças Desde um DVD Para as crianças Aprenderem A palavra de Deus Você não pode Já levar para a sua casa Um CD é 15 Um DVD é 15 Mas acima de dois É 10 reais cada um Tá bom? O da Arca Tem meio pouco ali Então após O término Puts irmãos Adquiram por favor Eu vou ler o primeiro Os irmãos Continuam Lendo na sequência Louvai ao Senhor Porque é bom Cantar louvores Ao nosso Deus Isso é agradável Decoroso É o louvor O dois O Senhor Edifica Jerusalém Com crentes Espeços de Israel Sara Os quebrantados De coração E liga-lhes As feridas Conta o número Das estrelas Chamando-as todas Pelo seu nome Grande é o Senhor Grande é o Senhor E de grande poder O seu entendimento É infinito O Senhor Eleva os humildes E amados Os vivos Até a terra Cantai ao Senhor Em ação Em ação de graças Cantai Que tem horrores E amados Louva os humildes Louva os humildes Louva os humildes Louva o céu Quem lança Quem lança o seu gelo Em pedaços Quem pode resistir O seu frio Manda a sua palavra Mostra a sua palavra Mostra a sua palavra A Jacó Aos seus estatutos E os seus juízos A Israel Não diz assim Nenhuma outra nação Que quanto aos seus juízos Nenhum O conhece Louvai ao Senhor Vamos dizer junto Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Poder tomar assento Por favor E vamos no que Deus tem Para continuar Falando conosco Aqui nessa tarde Eu fiz uma apostila Para trazer aqui Para nós Irmos a fundo Sobre o louvor Eu entendi aqui Meus irmãos Que foi na época Do rei Davi Até quando você Anotar isso quiser Foi na época Do rei Davi Que se organizou O livro dos salvos Reconhecido como A base Do louvor Cantada Pelo povo De Israel Eu pesquisando Encontrei os seus Compositores E encontrei aqui 73 títulos De autoria De Davi Encontrei aqui Nos salvos Também 12 títulos De autoria De Azaf Filho De Berequias Encontrei 11 títulos De autoria Dos filhos Corá Azef Eucano Abia Zaf Eles eram Cantores Do tempo Encontrei Dois títulos De autoria De Salomão Um título De autoria De Etã Filho de Cusaías De serpente De Merari Regente Regente da música Do tempo Isso aqui é maravilhoso Porque você sabe O nome dos Compositores Você sabe Os hinos Que eles comporam Dos salvos Que é muito importante Que em todo o Brasil E o mundo Se lê Os salvos Se fala Sobre os salvos É muito importante Também dizer Aqui nos irmãos A importância Do louvor Aí que existem Louvores Que curam Louvores Que libertam Louvores Que saram Louvores Que alegram Louvores Que levantam Louvores Que salvam Louvores Que ainda fazem Milagres Quando se canta Um louvor Dedicado Ao Senhor A importância Do louvor Eu encontro Em primeira mão Aqui em 1 Samuel Capítulo 16 E o versículo 18 Quando a Bíblia fala Que um espírito De perturbação Se apoderava Da vida Do rei Saúl E quando Esse espírito Entrava em Saúl Ele ficava Perturbado E ninguém Conseguia fazer Nada E o rei Que era o rei De Israel Primeiro rei De Israel Ele ficava Perturbado Com esse espírito Maligno Que se apoderava Nele E ninguém Sabia o que fazer E alguém disse Vamos procurar Alguém Que toque a arma Ao valor A importância Do louvor Então ele respondeu Nos moços E disse Conheço Um Olha como está difícil Encontrar Por exemplo Gessé tinha oito filhos Mas aqui esse moço Diz Ele tem oito filhos Mas eu conheço um Como está difícil Encontrar Pessoas Que tocam Para Deus Que cantam Para Deus Eu conheço um Filho Gessé O menino Olha só A informação Que o jovem tinha dele Sabe tocar bem É forte É valente É homem de guerra É sinçudo em palavra É de boa aparência E o mais importante O Senhor é bom O músico pode tocar bem Se o Senhor não for com ele Não toca nada O cantor pode cantar bem Se o Senhor não for com ele Não canta nada Olha irmão Nós somos dependentes Do Senhor Há pouco tempo eu vi Um cantor dizer Para toda a mídia Não é eu sou o cara O homem está famoso demais Ele está O homem não parado Mas encontrou no aeroporto Quase toda semana A hora que ele abriu O povo disse Eu sou o cara Eu estou acima da média Aí Deus falou É Então vou sair Vou deixar ele sozinho Para mim e tu vai Cadê? Irmão Nós somos alguma coisa Porque ele é Eu lembro de quando Porque nós temos Dois inimigos terribles Dois Diga comigo Dois inimigos terribles Dois inimigos Primeiro é o diabo Mas o diabo Ele já está vencido O diabo Nós enfrentamos ele Na oração No jejum No nome de Jesus Agora existe um Chamado Um inimigo Chamado Carne O eu Isso é terrível Irmão Isso não é fácil Vencer Eu lembro De quando nós Estava começando O nosso sucesso Com a glória de Deus Estava começando Em Gideões Em Camoril Nós somos lá Em Camoril Nos Gideões É do Cabo De Camoril Nós estávamos lá Você entrava na cidade Era arrepiado Irmão A glória de Deus Estava sobre aquela cidade Toda Todo canto Que você ia Tinha glória Aí nós entramos lá Cantando Aquela alegria Quando desci Eu fiz uma fila Na defloto Autógrafo E tanta coisa Né Eu me escondia De tanta foto Tanto autógrafo Aí a minha carne Falou assim Ah você é o cara Bruno Não você é o cara Não tem dúvida Irmão vocês E a minha carne Falou É verdade Aí nessa hora Que eu pensei Que era o cara Que a minha carne Disse que nós Era o melhor Eu escutei a voz Do Espírito Santo Quer voltar Na peixaria Me mostrou a bota Suja Guarda pó Peixaria de carne Onde eu trabalhava Quer voltar pra lá Eu disse não Então te humilha Tu canta Porque eu sou Na tua vida Tu prega Porque eu sou Na tua vida Levanta tua mão Para a glória Irmão Nós estamos Aqui por causa Da graça Favor e merecido Nós não merecíamos Mas ele Nos levantou Do pó Colocou Nosso pé Numa rocha E colocou Nossa boca Um novo cântico Ao nosso Deus Tem louvores Que Deus não aceita Tem louvores Que o cantor Canta bem Faz a letra Bonita E Deus fala assim Alguém fala assim Vou cantar Para louvar esse Deus Deus fala Isso não Para mim louvar Sua rola Não Deus não aceita O que é loucura Deus aceita O que é santo Porque é santo Seu amorado É santo Seu amor É santo O céu É no lugar de santo Por isso que Eu nunca Nós nunca Seu amor de Deus Nunca pode substituir Os giros da água Por outros giros Amor Podemos até cantar outros Mas nunca Podemos abandonar Os giros da água A maioria dos louvores Que vem por aí As rádio toca A televisão toca Mas daqui a pouco Se o nome vai falar Passou Águas traçadas Ninguém lembra mais E o da água Você canta hoje Canta amanhã Tua bisavó já cantou Teu avô já cantou Aleluia E cada vez que você canta Ela se regola Cada vez E nunca fica velho Ninguém enjoou Se o crente falar Eu estou enjoado Com o giros da água Ele não vai ser meu Deus O crente que é apaixonado Por aquilo que é bom Ele nunca abandonar Mas não podemos perder A nossa identidade Mas não Eu sou filho Deus que não canta Imagina a água Não canta É só assim Meu irmão Deus está enlojado Dessas coisas Deus que é o dia santo O que é verdadeiro O que é justo Por exemplo Também está nos dias da água Por que eu sou apaixonado Hoje não foi na cruz Número 15 Foi lá Esse livro foi escrito Há mais de 300 anos Pelo pastor britânico Isaac Watts Um dos maiores Filhos mais conhecidos Há mais de 300 anos E ainda fora da gente chorar Aí o pecador se converte Vamos ver? Não, 15 É Pó com o cego Andei Que ela riu E pediu O padeiro Longe Longe Do rei Salvador Mas no céu Ele desceu E seu sangue Verteu Para salvar Não pode Mais de 300 anos Que ele já vem Foi na cruz Foi na cruz Hoje Eu vi Meus pecados Já se dava em Jesus Foi a vida Pela fé Que nos olhos Abri E agora Me abenço Em sua luz Não tem que me levar Irmão Sabe o que foram feitos Nas lutas Quer ver? O índice em Cristo Comigo vale 515 Da apatestada Foi escrito Em 1908 Por milhas Uma versão Na tradução De uma língua Para outra De Friedrich Faz 111 Que esse hino Foi feito Olha lá Querido Se pelos Vares Eu Perdi O Ordar Ou Ordar O Ordar De Cristo A Viver E Virei Com Meu Senhor Para onde Ele for Que lindo O O Ordar O O O Coro Vem forte Vai Com a alma Vai Cheio Cristo Comigo Pai Eu Virei Isso não Morre E não Terverei O O Virei Porque Isso nunca Acaba Nunca Se Viva É Grato Ser Vida De Coro Levada Coro Se Cristo Comigo Vai Eu Virei Glória a Deus Glória a Deus É o O O O O Nunca Pede A Unção Nunca Pede A Virtude Quantos Anos A Chegar Deus Mais de 100 Anos Cantando Esses Louvores Eles Não Pede A Sua Essência Porque Foram Feito Com Lágrimas Por exemplo Hino 212 212 Da Nossa Álva do Estão Foi Escrito Em 1911 Por Mil Versão Paulo Leia Macalão Faz 108 Anos Quase A Idade Da Segre Deus No Brasil Se Preparam Para Grande Lutar Em Jesus No Capitão Capitão Nos Levará Anivis Cacos É Vivo A Saí Vivo Lutar CERTA E A Vitória A O GORRIGORTA Na A A Juntos Eu Quero Estar Com Cristo Onde A Luta Se Trava Volante E Previsto A Até que eu possa ter a glória Se alegrando na vitória Onde Deus vai me coroar Eu estou falando de louvores que nunca morrem Louvores que nunca se perdem Os nossos filhos vão cantando Nossos netos vão cantando E vai indo de geração em geração Eles nunca se esgotam Porque foram feitos na inspiração Por exemplo, o hino não foi com ouro Do 131 da nossa África Cristã Foi escrito em 1903 Por milhas de São Paulo de Macalão Faz 116 anos que chorou por espírito E não perde a sua essência Nós os salvos do Senhor Caminhemos com valor Ele guarda o coração Cristo é a nossa salvação Bem forte, vai Não foi com ouro que nos comprou Jesus Mas com seu sangue Vem de lugar na cruz Nós que somos salvos Vamos sem beber Sempre com seu sangue Vem de lugar na cruz Olha aí Deixa eu falar do outro aqui Um dos mais cantados nossos Na Assembleia de Deus 291 Rude Cruz Tem sido conhecido Do pastor Jorge Versão do missionário sueco Alto Nelson Antônio de Almeida Após voltar de um culto Nos Estados Unidos Olha aí que linda essa história Após voltar De um culto nos Estados Unidos Começou a pensar sobre a cruz E disse A cruz Não é só um símbolo religioso Mas é também O coração de Deus Chegou em casa Começou a escrever O de cruz Se dirigiu Pela aldeia Por fim Pois a língua Mas contendo esta cruz Porque nela Justo Aquilo ocorrido Pela vida Por mim Meio Levante o palpador Aí se Deus cantando Estou louvado Se eu amo A mensagem A mensagem Olha que bom com isso Mas louva Temo 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 Levante Uma Vem Minha Temo Temo Uma Quatro 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 marcar a nossa vida e a nossa história. O hino Grata Nova, número 18, da Validária do Agostante, foi escrito do Pernambucano, que foi um brasileiro que fez. Pernambucano, Almeida, sobrinho, falecido num momento de muita luta. Os hino junto a ti, com tua mão segura a banharinha, fonte salvadora, Jerusalém divina, já sei, já sei, preciosa fonte, canta a minha alma, canta ao Senhor. Na rocha eterna foi composto por uma irmã, cega, ela era cega, era metodista lá de Nova Iorque, fã de Crosby, nascida em 24 de 3 de 1820, com 45 anos ela fez esse louvor, esses louvores. A cegueira, com apenas 100 semanas de nascida, irmão, ela contraiu a infecção dos olhos, o clima geral não estava na cidade, e usaram outro médico, o médico mandou colocar com pressa as dentes de mostarda, ela ficou cega para sempre. Mas a história nos diz, a história da água cristã do pastor Silas, diz assim, que ela fez mais de 8 mil hinos, que são cantados pelo Brasil e pelo mundo. Como a cega vai compor? Quando o Espírito Santo, aleluia, 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 se você deixar o que foi pegado aqui hoje, sobre o Espírito Santo, entrar na tua vida, irmão, a coisa vai ser tremenda. Eu lembro que, eu nunca fiz vídeo com o pastor, quando estou feliz, só quando eu passo o outro, um dia, sabe a gente tem vários amigos, mas tem aqueles amigos, vai chegar, sim ou não? Jesus tinha 70, de 70 tinha 12, do 12 tinha 3, o que ele falou para os 3, não falou para os 70, nem para os 12. Quando ele abraça os 3, ele disse, a minha alma está mustinhada, até a morte. Isso só se fala para amigo, eu lembro quando eu estava na igreja, um grande amigo meu, na nossa igreja, amigo, nós congregamos até hoje, amigão, amigão, ele me disse uma palavra, que me ofendeu, eu fiquei o cu inteiro chorando, pensa, como dói a palavra de um amigo, que te fere, eu chorei o cu todo a noite, depois do cu, eu peguei o carro, e fui para casa, a esposa perguntando o que é, não é nada, não é nada, quando eu cheguei em casa, entrei no meu quarto, comecei a chorar, disse, Deus, por que ele fez isso comigo? Eu gosto tanto dele, e quando eu cheguei no restaurante, ele foi e bateu, era o meu amigo, que tinha me ofendido, ele sentiu, foi aos recados, vamos no restaurante, já estávamos conversar aí, falei, quando eu cheguei no restaurante, ele já estava sentado, ao redor da mesa, o garçom trouxe, um cardápio, trouxe o cardápio, e quando eu estava no cardápio, nós escolhamos que íamos, comer naquela noite, o Espírito Santo falou assim, pegue na cadeia do papel, eu disse, meu filho está assim, eu quero falar com você agora, eu disse, ô garçom, dá uma cadeia, e paguei um papel aí, pedi licença ao meu amigo, e fui no banheiro, do restaurante, a cadeia do papel, esperando o que ele ia falar, aí, ele começou a falar assim, você pensa que eu não vi você chorando? ó, ele vem, escondido no teu quarto, sozinho, até parece que o céu desabou, que para você o mundo se acabou, está sofrendo, olha, eu escrevendo com o ar, ele falando, quero lhe dizer, que eu luto por você, e jamais perdi batalhas, quando eu luto, venci a guerra para Gideão, abri o mar, também o Jordão, para o meu povo, quero lhe dizer, que se precisar, eu faço tudo de novo, olha que lindo, eles falaram, eles pediam por lágrimas, você pensa que eu não vi, você chorando, ele viu, escondido no teu quarto, sozinho, até parece que o céu desabou, que para você o mundo se acabou, quando você está sofrendo, olha, querido amigo, quero te dizer, que eu luto por você, e jamais perdi batalhas, quando eu luto, se a guerra, cada ETRI, ou para Gideão, abri o mar, abri o meu lutadão, para o meu povo, se precisar, teu filho, eu faço tudo de novo, só pra te ver feliz, eu faço qualquer coisa que você quiser, eu baro, sol, e lua, e a cama, amarelo, só não está no mundo quanto eu te amo já vai te ver feliz eu amo pra vender pra você passar eu entro na porta e faço esriar, e quem deixa contigo tem que me enfrentar e assim foi são eles que vem do Espírito Santo ao seu coração a gente tem um carro dirigido e aquela mensagem chega, para o carro, para o carro você vai anotando o que ele diz e vai gravando no seu lado porque quando ele fala alguém está precisando ouvir acompanhando aqui os filhos da África Cristã por exemplo, o ídolo como um todo sua vida é Cristo quem conhece? 200 da África Cristã vamos fazer um coral aí esse livro quando ele coloca lá foi composto por José Escriber escute só aqui ele era noivo e na véspera do seu casamento quando ele ia casar sua noiva morreu afogada olha a tristeza desse homem sua tristeza fez ele mudar da irmã para o Canadá passaram alguns anos lá no Canadá ele conheceu uma outra jovem noivou com ela na véspera do casamento a moça morre sua tristeza foi terrível então sentiu que Deus não queria que ele casasse resolveu ficar solteiro trabalhando ajudando os pobres numa tarde sentou-se a sua mesa e como a pena começou a escrever uma inspiração como um dozo amigo é Cristo carregou com a nossa dor e nos manda que levamos os cuidados ao Senhor enviou uma colhe para sua mãe e outra guardou consigo antes de ele morrer ele só tinha feito a letra antes de ele morrer recebeu a visita do seu amigo da Alemanha Charles que achou a poesia pegou o piano e começou a cantar a música quão bondoso amigo é Cristo carregou a nossa dor que nos faz aquele a os cuidados ao Senhor olha todo o coração falta ao coração o rito goze paz consolação isso é porque não levamos tudo a Deus em coração os melhores dias de poesias foram escritos em tribulação é difícil você encontrar o hino com negros assim que o compositor não passou por um período de grande luta de grande tribulação uma grande parte dos hinos da larpa é a lição do pastor Paulo Negros Macalão que viveu na época Daniel Albert Granville foi missionário pastor e um dos fundadores da CGADB em 1930 no dia da sua morte isso aqui é bonito eu achei essa história no dia em 1930 no dia da sua morte duas mil pessoas estavam presentes no cemitério em Passos Edson Passos Rio de Janeiro e o pastor José Pimentel que era o nosso pastor de Curitiba que presidia a cerimônia no cemitério e de repente ele pediu que todos olhassem para o céu pois salvo na cara aquele momento um círculo nas cores do arco-íris envolveu o céu como se fosse uma coroa e o pastor Pimentel disse Deus está nos mostrando que mais o herói é recebido no céu nesse momento no cemitério irmão muitas pessoas estão cheias do Espírito Santo batizadas do Espírito Santo renovadas do Espírito Santo e agora Deus desceu do cemitério naquele dia foi como se fosse um pentecoste aleluia naquele dia porque era entregue nas mãos de Deus essa aula agora veja bem como o senhor pregou pastor eu fiquei maravilhado quando o senhor falou do ministério da vocação da chamada tem gente irmão que canta bonito mas não tem chamada parece bonito mas não tem chamada tem uns que cantam tão bem cantam mais do que nós melhor do que nós mas Deus fala não quero porque Deus conhece o coração eu lembro que escuta isso aqui eu trabalhava numa peixaria trabalhava vendendo peixe uma bicicleta velha e virujada era tudo que eu tinha o Davi trabalhava no banco do Bamerindos era caixa do banco naquela época quem era caixa do banco era bem salário bom eu todo vendendo a peixe irmão um dia eu vou lá na peixaria aquela multidão comprando peixe eu com uma faca molada uma bota branca um guardapó sujo de sangue de peixe de repente uma irmã entra lá na peixaria assim gente já vem falando em língua ela sozinha no meio da multidão falando língua eu estou lá limpando peixe ela chegou e colocou o dedo em mim assim em volta de 80 filho vou te levantar nesse país cortarás o céu do Brasil e do mundo dentro de grandes aviões assim diz o Senhor quando ela perfeita eu disse assim eu creio porque se você crê quando Deus fala vai acontecer eu cheguei e falei para os irmãos da minha igreja para que irmão? tem coxa você não pode nem falar para irmão não para irmão é pior José falou do sonho quase que morreu falei irmão sabe que Deus vai levantar nesse país? essa mandada de avião falei para ele ele idealizar falou vocês vocês são filhos de pescador família pobre vocês nunca vão sair de matinhos só que se esqueceu que não foi o prefeito que prometeu não foi o deputado que prometeu foi e a amiga fala e pensa que não pode mentir prometeu se Deus prometeu alguma coisa para você durma ronca e bata e cada palavra que ele prometeu é fiel para o pião só que nós temos que fazer a nossa parte tem gente que fala assim ah eu tenho prova na faculdade não vou estudar Deus vai fazer o passado não vai não vai estuda quando você pegar a cola você já sabe toda a resposta você faz lembrar tem gente que falar eu preciso de um emprego mas dorme até meu dia ou seu madruga vai ficar desempregado meu filho sabe o que eu fiz emprestei um gravador pastor nacional lembra do nacional tinha uma bolinha laranjada se eu perdasse no play ali estava gravando agora nem dinheiro com uma fita cassete nós tínhamos mas com a promessa irmão você pode você pode hoje não ter nada mas se Deus prometeu vai em frente pegamos 10 filhos de medito gravamos com violão no acordeão peguei emprestei dinheiro fui para Curitiba peguei ônibus fui em todas as gravadoras você vai escutar não você vai escutar muito não até chegar no sim não não sabe o que para você valorizar uma chamada não não fui em Mateus fui no outro não nós queremos dinheiro é tanto não não tá bom voltei para casa outro dia peguei a fita de novo fui para Curitiba aí já foi diferente fui na casa do maestro Ezequiel de Matos a fitinha com 10 filhos e net corteão e colou peguei chegava na rua do viário olhava aquela coxinha aquela empadinha aí tinha vontade de comer mas não tinha dinheiro cada um tem uma história para contar qual é a tua história a gente não cai aqui de paraquedas aí irmãos fomos fui em Curitiba deixei a fita e eu falei Ezequiel eu quero 5 minutos com um violino ó sem um dinheiro pôr uma coxinha trompete tudo ao vivo tudo ao vivo vocal tudo ao vivo ele falou tá bom vou fazer os arranjos voltei para a peixaria estou trabalhando darei uma cena no telefone bateu Ezequiel olha quantos arranjos vou gravar falei vamos se ele soubesse que estou tudo sujo de peixe aqui a bicicleta enferrujada esperando ele para casa mas com a promessa nunca esqueça da promessa que Deus te fez aí irmão escute isso aqui cheguei em casa falei mãe tá pronto mas vamos orar vamos orar vamos orar mãe orando pai orando nossa família muito crente todos são crente lá orando de repente a peixaria o telefone bateu sabe o que aconteceu o dono de uma gravadora olha que Deus lindo irmão o dono de uma gravadora que é de São Paulo para Curitiba sem conexão os irmãos nem conheciam nós e nós não conheciamos ele e nós oramos lá das portas lá das portas de repente ele vinha rindo de São Paulo para Curitiba no caminho ele pensou assim meu Deus como eu queria gravar uma dupla na minha gravadora e nós oramos aí o Espírito falou assim grava os irmãos Vigana olha só ele sabe teu nome então se publicou aí ele pensa mas quem é o irmão Vigana ah eu vou lá na casa do maestro e o Eclial de Matos olha lá que o mesmo caminha tudo chegou lá falou o maestro eu preciso ir levar uma dupla minha gravadora lá o mestre falou só tem uma dupla aqui que quem gravar vai ser uma peça quem é o irmão Vigana meu Deus levanta tua mão que Deus sai do teu endereço irmãos virando mas quem onde eles moram matinhos eu tenho o telefone você é a casa lá na peixaria aí eu vou ligar pra ele aí eu tô na peixaria fedendo a peixe louco pra sair dali aqui é o parecido de gravadora melodias do rei depois não meu irmão eu vou gravar vocês eu falei tudo bem só tem um problema nós não temos dinheiro quando eu falava nós temos o telefone já batia eu falava não precisa olha só eu vou vender um terreno meu aqui em Curitiba e vou gravar vocês e vou dar 300 e arrepia de cachê vocês não vão pagar nada vou dar 300 e arrepia só vem aqui em Curitiba pra nós conversar apareci no pai da cantora da ouvinha cheguei e prestei dinheiro sabe o que a primeira coisa que eu fiz peguei minha bota joguei no cano da peixaria e falei pra minha bota bota pra você eu conto mais venha venha eu guardo na porta vendendo a peixe joguei no canado de uso chegou a minha hora e o profetismo aqui nesta tarde agora vai chegar quando eu vou ter que eu vou chegar eu achei que ele tem uma história maravilhosa aí peguei falei pro Davi liguei pro Davi aí foi mais difícil falei Davi pede a conta aí vai já estar doido rapaz vai que você pro ouvido aqui pede a conta chegou a nossa hora porque eu aprendi uma coisa quando Deus sai de uma porta ou você entra ou entra outra meu lugar não deixa ninguém entrar e eu entrei não deixa ninguém entrar na tua vez não perca a tua vez tem gente que já já passou a vez não passa a tua vez pra ninguém a tua vez é a tua vez aí o Davi pede a conta chegou a nossa vez vamos viajar ao Brasil no outro de avião Deus vai nos abençoar vai Davi eu e o Davi pediam a conta agora dois são madrugas aí de repente o meu gravador ligou já está pronto vamos gravar 84 estúdio estrela da manhã meu filho só que atualizando era lá José João Paulo irmão 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 Alexandre meu Deus aí eu pensei como assim para ir para um estúdio tinha aquele gravado para ele coloquei aquela gravada de crochê de marrom e guarda e fui para o estúdio quando eu cheguei a minha estúdio estava lá Daniel estava lá o Daniel o João o Paulo que estava lá chegando o João que estava no auge nós éramos fãs de caras como se tinha os primeiros de fita deles no bolso irmãos eu levo aí chegamos lá quando eles viram eu fizeram com vocês riram riram vai para o culto eu falei vim muito bom o senhor meu plano no culto falei vim pode dar risada eu estou aqui na promessa irmão quando eu cheguei no estúdio vamos colocar a voz quando soltou o preguete o fogo desceu porque o espírito do senhor é tão lindo que ele está com você lá no fundo do poço mas está com você aqui no alto do pódio calamar chome não viu para nós colocar a voz de manhã o fogo pegou todo mundo falando de mim como maestro quando foi de idade colocamos a voz com magma falando ali eu tinha que parar no estúdio para começar de novo cada glória de Deus estava ali o espírito do senhor acompanhou cada detalhe da nossa gravação quando gravamos agora tem que bater foto a carta do LP e a fita da cação ela não tinha dinheiro para comprar a camisa não não tinha dinheiro para a camisa naquela época a dupla era assim era chavez chavez vermelho vermelho azul azul e azul e azul comprou duas camisas azules prestando dinheiro em duas camisas azules isso aqui é fantástico escuta isso aqui aí fomos bater foto no ar livre o fotógrafo deu foto de repente olha o sapato que eu tinha caiu sal levantado igual o Jacob mancando mas com a benção com a conversa eu não sei como é que vai sair daqui hoje à tarde mas saia daqui abençoado saia daqui com a conversa deixa eu correr aqui para o meu horário aí eu falei fotógrafo bate o meu corpo cintura pra cima aí irmão voltei pra casa dali umas duas semanas o irmão lhe falou olha já está pronto pra limper oh glória a Deus as 30 cassetes da planta o prenec também vem buscar essa casa meu Deus irmão eu emprestei dinheiro pra passagem de matins a curitiba não tinha dinheiro aí fui lá peguei duas caixas que ele teve 150 cada uma tirei dois LPs daquele e levei lá pra cima do meu olhar aí eu estou olhando a carta do CWLP aí o senhor do meu lado que eu nem sabia quem era falou assim sério vocês são cantores eu falei aí eu e meu irmão mas de ônibus? olha lá acharam as mãos eu falei que bacana vocês acharam vocês são rádios está igual o seu desenho aí aconteceu tudo aí ele falou de ônibus? eu falei por enquanto porque a bênção tem gente que pensa eu vejo muitos cantores começando voando 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 alto alto de repente me atinhando eu e Davi não mas sempre me atinhando eu não sou ele é eu não tenho ele tem eu não posso ele pode ele é aí cheguei de casa cheguei na minha casa eu vejo ela aqui gravamos gravamos todo mundo chorou lá em casa aí eu falei dá licença onze e quinze da noite escuta isso aqui escuta isso aqui lembra daquele irmão que falou que nós nunca iríamos gravar nunca iríamos gravar nunca iríamos gravar porque cada um de nós tem uma penina na vida eu não sei qual que é a tua eu ainda tinha um eu tinha um desportado também eu falei a casa dele eu não mentei eu falei eu vou mostrar pra ele cheguei lá bati na porta de noite de noite onze e quinze vamos acordar esse homem vamos acordar esse mamurador aí eu falei eu bati na porta quem é eu falei é o Tiago Zé Carlos o que você quer abra a janela ali quando ela viu a janela eu falei gravei tem gente que não acredita eu vou chamar eu vou ter que ver Deus te abençoando não deixa ninguém matar os meus sonhos apesar que as nossas igrejas estão assim de matadores de sonhos não seja o Pedro no Pentecoste seja Pedro agora na prisão de Jesus não seja ele ele quase fez mal porque perdeu o seu sonho o sacerdote não podia ter uma orelha ainda mais a direita ainda bem que o restaurador dispõe o tamanho Jesus pegou o orelha e colocou se alguém levantou o teu sonho Jesus está aqui para restaurar outra vez os meus sonhos aí agora os Jair Pia ali até agora não tem convite ninguém conhece daqui a pouco a cara é um amigo o Daniel Mestre vamos ouvir agora os cantores da Bíblia e vamos ver eu falei para o carro para o carro para o carro nós estávamos com o irmão no carro não tinha carro para o carro aí nós escutávamos choravam dava graças a Deus aí de repente uma ligação Catalão Goiás não estou andando passagem ali eu não sei eu pensei que era um troque a bênção parece que não é verdade lembra o seu irmão orando salta a perna salta a perna quando o perna soltou não acreditaram mas acho que era o anjo dele irmão o que Deus vai fazer durante esse dia e amanhã do dia se não vai nem acreditar que você chegar em casa a mudança já começou quando você chegar no serviço a mudança já começou aí pegamos e fomos para o porto primeira vez um paletó não é nem ideia um paletó um paletó uma mala para mim para o amigo naquela época só rio quando ela tinha olha só tinha hoje até mais vezes maravilhoso só tinha três empresas a Varene a Vasco e a Transbrasil a gente tem lá no aeroporto internacional Afonso Pena é que só rio na frente mas mulher com cachorro com cachorro já ele com a minha avião faz o que mas o pessoal não olha não é mas mas mulher com cachorro latindo e ele faz provocar o cachorro meu pai nunca deixou no avião com cachorro viajando ainda bem cuidado ainda as inversões estão invertidas as coisas eu vou rir aí não eu e a minha fila só rio não dá tudo se é caro caso aí eu ia falar meu apelido tudo meu Deus meu Deus o que eu vou fazer eu não sei tudo que fazer eu vou fazer aqui eu ficava olhando aqui é linda essa história aí que eu vou chamar um imbrui só o paletónio quando chegou a colocar a nossa mala no ester foi da rica lá foi a nossa mágica perdemos o nosso paletónio quando entramos no avião quando entramos no avião eu sentei mas já já aparece hoje você entra assim ele já dorme que nem sabe entrei assim o olhando para a minha boca e pega aí eu sentei antes de ter copinho né eu levar para casa ela fazia que eu dou leão qualquer papel escrito vale o melhor que eu vou vir na sala para a minha filha eu não dou leão aí sentei apertei o cinto comecei a chorar não me medo eu vi eu tinha uma visão rápida aquela irmã da peixaria eu vi ela outra vez levantando o peito dizendo hoje levantar esse país e cortar o céu do Brasil do mundo dentro de grandes aviões eu comecei a chorar e Deus me abençoa aí começou a chegar eu vi eu vi eu vi estava começando os ideões em Camorim primeiro depois olha eu pregava Napoleão Falcão quando falava o nome do Napoleão o fogo eu ia pegar ele ia colocar o óbito assim nós vamos conhecer o céu por dentro agora a escatologia da permanência eu peguei muito o filho ali na Napoleão para pregar todos todo mundo começa ouvindo alguém aí eu pai e os ideões lá começava quinta, sexta, sábado, domingo segunda-feira era um culto especial de agradecimento do pátio da igreja olha só aí eu não conhecia ninguém que estava nem esquecido ninguém aí peguei o telefone ele veio e passou o cizinho sem conhecido passou o cizinho aqui nós levamos um LP se nós for hoje segunda-feira você deixa nós cantar o hino ele falou pode ir mas é só o hino eu falei tá bom não tinha carro aí o irmãozinho daqui tinha um corçalzinho um não é para o corçal um pegamos 300 LP colocamos no porta-bala só o dinheiro na gasolina para ir voltar não pode não chorar nenhuma não tem dinheiro para comprar não sei o que é fazer é sério o justo o que é fé é o experimento o que é fé fé é você acreditar no invisível para receber o impossível eu não estou vendo mas eu creio aí irmão chegamos em Camarulho com fome só aquela roupa toda amassada já chegamos lá irmão eu nunca tinha visto uma multidão tão grande no pátio aí eu olhei lá o público cantor de rua mesmo estava arrebentando com esse hino Mara Lima irmão só os cantor que a gente gostava Júlio Sérgio e Marreiro quem está assim nós tinha a minha irmã e nós ficava pego mesmo que eu sou corrupto mas não eu aprendi até que eu sei que senta muito no banco é melhor alguém te chamar do que me tocar aí sentamos lá eu, meu pai Davi e o Eduardo Eduardo que foi dirigente sentamos lá no final quando nós estamos lá no final e o culto continuou canta um, canta outro os senhores não lembravam a gente de repente um porteiro foi lá eu pensei nós chamamos do culto pegou na minha mão disse sai daqui aqui é da cima da cozinha empurrou eu pensei vamos chamar do culto para me trazer marcas de nada pensa que a frase chegou aí o pai falou assim eu fui embora isso aqui não ia acabar mais porque a chamada não ia matar todo mundo não ia matar aí vai, vai, vai não, calma vai, calma e na pensando também Deus presente vai para casa para comer alguma coisa na estrada aí olhei o banco mais longe fui sentar lá eu e o Davi o pulso lá não ia mais a mão da voz estamos lá quem é confiduzidos de repente quem vem a penina lá vem o porteiro for not to me ele sabe que eu sou sanguíneo o Davi é mais sanguíneo por isso que eu e o Davi nunca brigamos ele é calmo e eu nervoso quando eu fico nervoso ele me acalma quando ele fica muito calmo deixa nervoso 38 anos nunca discutimos a glória de Deus estamos com a mão muito grande um para o outro por isso que estamos aqui há 18 anos aí o banco senta lá de novo lá vem ele de novo olhou para mim assim vocês afirmou você tem essa uma percepção sai 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 e já foi empurrando eu falei não agora o senhor a gente está carne tudo bem já vai entrar na primeira na segunda a vontade de dar um surro no queijo aí quem tem chamado tem que comentar muita coisa quem tem chamado tem que comentar fofoca cardulha senão não chega onde Deus quer ele aí fica bem lá nem glória o fogo cai tem que pagar vai dar correio aí está lá em pé então passou vocês viram está lá hora do pregador pregar eu falei eu acho que esqueça de nós quando eu falei assim vocês viram pelo microfone e falam assim irmãos antes do pregador pregar a melhor hora antes do pregador pregar tem uma dupla que ligou para mim aí aí brincou com a gente irmãos parando é os irmãos banana aí eu falei mas não me engano ele é irmão de Ana nós já estávamos reciclando do porteiro estamos aí estamos aqui pastor então vem cardar só porque o pregador já vai entrar pregando tá bom tá bom aí não pegar o microfone eu tremendo com uma raiva por dentro do porteiro pensando depois da festa apostólica eu vou falar por aí cadê só aí quando soltou o pregador o fogo desceu naquele parque o pescoador aí começando foi lá em Jerusalém onde tudo começou foi lançado o fundamento e a igreja Cristo fundou pelo dia de que tem poste ouve a inauguração o fogo desceu são os crentes língua diferente falou caribão esse é o fogo do poder de Deus fogo e purificação fogo que venha da glória ser uma barbó e limpa o coração irmão quem desistiu de outro empático aí não só desceu era só o hino acho que eu posso me encaminhar pra tudo uma mãe cantar mais um cantar mais solta 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 lhes falar de um homem ressuscitado homem de dores que na cruz morreu pregado esse homem deu sua vida pra salvar a minha vida no momento em que eu estava abandonado se esse gesto de amor se Jesus não fizesse qual vidações que os seus filhos esquecem eu estaria então perdido nesse mundo esquecido mas na cruz de nossas vidas Jesus lembrou se eu fosse esse amor tanto de belo eu não sei o que seria da minha vida os três tramos uma cruz e um apelo e a dor que ele sentia das feridas se não for igual ele não sentiou ou quando a pessoa pular gritar a glória de Deus aí vão vencer vocês viram mais um mais um mais um só dava lógico deixa eu afetizar vai chegar uma hora e só vai dar você só vai dar tua família quem vê levanta a mão eu falei só do bebe em madrugada eu levantei e olhando para o céu estava com o pecuário as estrelas as estrelas tão bonitas o ator dorado a terra ilumina e olhando os passarinhos que vão indo e vendidos e jogando adeus e a natureza tão bonita mas quem fez tudo perfeito foi a mão de Deus foi a mão de Deus foi a mão de Deus depois de tudo que eu falei então eu só posso dizer que foi a jurão de Deus e o povo pula lembra do cordeiro vocês viram o modelo que fez sua paz Deus lhe bastou vocês viram você ei cordeiro duas cadeiras para os cantores aqui em cima vão voltar Deus vai voltar para a escola e cantar de Deus aí o cordeiro com duas cadeiras ele viva o que é falso não deixa pra mim essa cadeira é buscão dois é o negócio é quando ele vinha com duas cadeiras assim duas o melhor eu te dão um agora eu falei não deixa pra mim essa cadeira não é dos cantores ali sabe que uma coisa muda quando ele vinha vinha com as duas cadeiras eu olhei para ele e fiz assim nunca almei quem está do teu lado você não sabe o que Deus tem para ele no futuro levanta tua mão na corde aí sempre vamo junto os cantores só os famosos eu e Davi ali aí os cantores então que vocês são são as matinhas da praia é a primeira é a primeira um pouquinho lindo e não sei o que ele foi tá com uma ideia né cantando três e o cantador só um aí o pegador começou a pegar aí o irmão chegou assim cadê o cadê o cadê o cadê o cadê o eu quero eu quero eu quero eu quero não dá pra ter isso pra eu não curto não é já é já é já eu falei pai pai as duas caixas duas caixas de ali aí o porteiro tinha a minha atenção tinha que deixar o pai desfilei passar deixa ele passar é o pai dos cantores é o pai dos cantores aí dá vem duas caixas trezeiro que você teve trezeiro da lp colocou assim pegador pregando fez uma fila lp 300 lp aí o irmão não tem mais acabou leva a caixa 300 lp aí dão pra casa de noite já tinha um pra nossa passaria olha o meu pequeno na passada depois da pequeno pudim que ele gostou pra quem não comia não podia comer uma colchinha da volta comendo pequeno que eles querem lutar com a história tua vida aí não podia lutar dinheiro aí o professor você tem que dar autismo já viu só quem é que se vista aí na vez eu mereci autismo dois lp um game 10 e começou a dar autismo de repente comprei um carro pensa num carro em fusca anos 60 pensa fulano desse tamanho eu coloquei o braço pra fora 60 senta o Davi dormia toda noite lá em casa sabe até amanhã beleza eu sou frisca aí nós ficamos abençoando de repente uma ligação alô alô aqui é de Nova York que? outro troca o pastor o pastor Mateus de Nurb de Riversage Isabete filho eu gostaria de cantar aqui empregar o que eu faço? me manda a passagem tem aquela oferta abençoada do filho senão a gente não vive com a família pensando uma ofertinha aí não podem vir ainda não tinha tempo visto nem passaporte não tinha nessa grande vitória eu pensei nessa igreja sem pé de casa 30 quilômetros na rede de trono fizemos o passaporte para pegar o visto em São Paulo mais de mil pessoas e amigos famosos nossos nunca conseguiram o passaporte eu e Dali estamos lá bem na época destruídas as duas torres gêmeas estava difícil pegar aí Dali estamos lá no meio dos ricos de novo um chorando eu falei Dali quer que eu chore já eu não vou esperar o resultado se eles estão chorando estão no fluido estão no fluido aí a mulher falou para o Davi falou o senhor fala diretamente com ele para o telefone era do outro lado do ouvido joguei 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 o senhor escutei a mulher fala assim é 3 meses só 3 meses tá bom pronto 3 meses pronto aí o passaporte eu vi eu vi eu vi pelo correio quando fomos buscar o passaporte eu vi não correio para ver a mulher falou que era 3 meses 5 anos para mim 5 anos para Davi aí pegamos a mulher em São Paulo New York Time quando você vem aqui sem falar uma palavra em inglês mais ou menos em português sentei na pequena de avião não apertei o sinto como você chorar lembra eu vou te levantar nesse país cortarás o céu do Brasil e do mundo e pelo tipo que eu vou não importa o que eu falo de você importa o que ele está falando hoje já fomos oito vezes para Nova York cantando e pregando ou longe vamos se vamos se vamos se vamos se vamos se vamos se cantando e pregando mas uma coisa nós aprendemos quem conheceu o Juliano lá em 84 e conhece hoje são os mesmo a roupinha melhor o carrinho melhor família abençoada mas não me esquecendo que é ele sapatinho melhor são os três para usar aqui o pastor é assim que eu os faz irmão mas nunca me esqueço aqui o grande não é tu é ele tem muitos cantores e pregadores que querem ser estrela eu aprendi uma coisa nós não somos estrela nós somos lua porque lua pastor porque a lua não tem nos próprios é o sol que brilha nela enquanto o sol está brilhando nós nós estamos viajando cantando pregando hoje eu nos dei um 25 cv 11 DVD uma gravadora todos os músicos uma extra da nossa família hoje faz 6 anos não dá mais tempo nossa gente está cheia graças a Deus acontece em um gilhão tem uma fila tem um cachar e escreveu o nome nós tínhamos lá Viena por aqui meu filho olha o respeito por aqui por aqui você não fica na fila é assim que Deus faz agora nunca se esqueça que foi Deus que fez não é você que merece é a graça um favor imerecido fique até comigo agora por favor eu quero fazer uma oração para alguém disse pastor eu tenho um sonho eu tenho uma chamada então saiba do meu lugar minha frente correndo eu quero orar com você só quem acredita não me mata eu acho que foi importante eu falar um pouquinho com as pessoas porque alguém precisa ouvir alguém precisa acabou a minha carreira a minha eu acho que é